Suíngua Eu fui alvejada pelo teu olhar E o certeiro fez me apaixonar Deixando louca de amor Foi um monte de esparo no meu coração Foi como um bang bang de paixão Quando você me cercou Tentei me defender Não deu Um beijo me acertou Depois de me render Me dei Estou apaixonada Um novo certo de amor Bang bang, metralhada te amou Denetrou, acertou o meu coração Bang bang, o cupido me acertou E o que? Bang 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 Fude me defender, não deu Fude me render, me dei De tão apaixonada Tá do certo de amor Bang, bang, metralhada de amor Renetrou, acertou o meu coração Bang, bang, o cupido me acertei E o quê? Chegou a goianha Bang, bang, bang Me acertou! Bang, bang, bang Bang, 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 bang 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 Vamos lá Zap, zum, 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 do competeu Que seja de carona pra se dar amor Zap, zum, 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 do competeu Te achar de todo jeito, sentir teu gado Zap, zum, 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 do competeu Que seja de carona pra se dar amor Zap, zum, 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 do competeu Que seja de todo jeito, sentir teu gado Foi tudo tão de repente Deixou legal com a minha mente O teu jeito meio de me olhar Oh, 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 oh Sorriu e foi embora Meu mundo desabou na hora Agora eu quero ouvir você cantar E aí? Meu anjo Me diz qual planeta que você está Meu anjo Pra me entregar Meu anjo Me diz qual planeta que você está Meu anjo Me diz qual planeta que você está Meu anjo Zap, zum, 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 do competeu Te achar de todo jeito, sentir teu gado Zap, zum, 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 do competeu Que seja de carona pra se dar amor Zap, zum, 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 do competeu Te achar de todo jeito, sentir teu gado Meu anjo Zap, zum, 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 do competeu Alô Zap, zum, 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 do competeu Te achar de todo jeito, sentir teu gado Zap, zum, 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 do competeu Que seja de carona pra se dar amor Zap, zum, 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 do competeu Alô Opania Que eu lento